Loteria descentralizada, isso mesmo, DeFi, lá na Binance Smart Chain. Ficou interessado, cara? Se é um cara de sorte que gosta de fazer uma fezinha, deixa aquele like e let's bora pra mais um vídeo. Fala meus brothers, Johnny aqui pra falar pra vocês do Sugar Land. Sugar Land é uma loteria descentralizada que tá aí na Binance Smart Chain, onde tem sorteio a cada seis horas, né? Todo dia, cada seis horas, o sorteio, quatro sorteios por dia, onde todos podem ganhar, basta comprar o token do Sugar Land. Sugar Land, eu tô enrolando aqui. Basta comprar o token do Sugar Land, e esse token você vai usar pra jogar alguns joguinhos. Fora isso, tem também um jogo Play to Earn, Sugar Fall, que está em desenvolvimento, vai entrar tudo bonitinho. E eu vou mostrar aqui pra vocês, esse aqui é o site dos caras, ó, Sugar Land, tem um white paper que eu recomendo que vocês deem uma lida pra entender melhor do projeto. Aquela galera que gosta de ir mais a fundo, de investir de verdade. Então dá uma olhada no white paper. Aqui eu não vou ler o white paper, senão vai ficar aquele vídeo gigantesco e chato pra caramba. Mas se você quer investir pesado, vai lá e lê o white paper. Bom, tem aqui a Terra do Açúcar, né? Sugar Land é uma loteria e cassino DeFi revolucionário na Binance Smart Chain, onde faz parte da comunidade e tudo mais. O que eles estão fazendo aqui? Eles estão criando uma comunidade, tem aqui no roteirinho deles aqui, bonitinho, ó. Eles estão criando uma comunidade, lançando, divulgando, pra que a moeda, o token deles cresça cada vez mais. Eles têm um projeto bem interessante mesmo. Ó, a galera aqui, ó, Pinkseio, CoinGecko, Dexville, CoinCodex. Cara, a parada tá legal, tem a comunidade deles aqui. Então eles estão criando todo esse ecossistema descentralizado, de loteria e cassino, pra galera se divertir. Além do jogo, o Sugar Fall, que eles estão pra lançar, que vai ser Play to Earn, né? Então tá aqui, ó, como é que você participa do sorteio? Tudo que você precisa é fazer a compra do token. É o S-Grey, ou S-Grai, né? Na Pancake Swap, ou em outra exchange que tenha listado já o token deles. E automaticamente você vai receber um ticket, né? Pra tá participando do sorteio. Lembrando que o sorteio são quatro por dia. Aí quando será o lançamento? O lançamento do Sugar Land, a parada toda, será lançada no dia 25 de maio. Então de repente você tá vendo esse vídeo aqui, é hoje, mano. É hoje. Ou já lançou, né? Você tá vendo o dia 26, sei lá. O imposto do token é de 10%. Todo esse valor desse 10% vai pros investidores ali, pra sorteio, essas coisas. Tá tudo bem transparente aqui, né? Tá legal, cara. O projeto tá bonito, tá legal. E tem aqui, ó, comprar o token, participar automaticamente, segurar e ganhar, que é o staking, né? Tem várias opções aqui, ó. Mini jogos diários, NFT raspadinha, mano. Vamos fazer a raspadinha. Cara, vocês lembram da raspadinha? Poxa, comprei muita raspadinha, cara. E agora tem isso tudo descentralizado. É interessante, fazer isso online é interessante. Eu mesmo já procurei alguns joguinhos pra... Tem que ter fezes, né, mano? Tem que ter fezes, né? Aqui ele tá falando da economia do Sugar Ray. Sugar Ray? Do Sugar Land? Do Sugar Land? Como é? Sugar Ray, tá ligado? Aqui, ó, 7% vai pro time, tesouraria, desenvolvimento. Tá tudo bonitinho pra vocês entenderem. É liquidez diária. Tem que ter liquidez diária, isso aí não dá problema, né? Ó, maior competição de compras. Três maiores compradores receberão 8% em volta em S-Grey. Né, concurso de comprador antecipado. Os 100 contribuintes de 1 BNB receberão uma moeda grátis de NFT. Scratch Offs. Né, tem um videozinho aqui, ó. Deixa eu rodar um pedacinho aqui, ó. Ó. Welcome to Sugar Land. Sugar Land. Sugar Land é um novo e revolucionário. Dá uma animação, ó. A animação, ó. E fair AI-driven lottery ecosystem na Binance Smart Chain. Binance Smart Chain. Ele tá falando, basta comprar o token que você vai participar de sorteios diários do token do Sugar Land. Olha lá. Se você comprar 5 dólares, você já ganha um ticket. Você tem a chance de ganhar ali, ó. Mega win, cara. Olha isso aqui, mil dólares, velho. Ó, jackpot, tudo mais. Apenas compre, segure e ganhe. Ah, você pode fazer automático também, ó. Tá a hora, hein. Tá falando pra gente entrar nas comunidades e fazer parte dessa loteria revolucionária que é o Sugar Land da Binance Smart Chain. É, gostou. Vou falar Binance Smart Chain. E olha só, galera. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tem aqui o Telegram dos caras. Eu vou seguir os caras aqui pra saber tudo que tá rolando do Sugar Land. Achei bem da hora. Olha o Elon Musk aí, velho. Olha que doideira. Buy S. Gray. Cara, ele tá falando pra eu comprar a moeda dos caras. Olha que da hora. É uma loteria, hein, galera. É uma loteria descentralizada. O projeto é bom. Já segui os caras lá. Tem a comunidade deles também do Telegram que agora tá com 1.570 membros. Tem 57 online. Eles estão construindo a comunidade. Deixa eu abrir meu Telegram aqui e já dá um join, mano. Já dei join no grupo aqui. Eu quero nem saber. Deixa eu mutar aqui que vai ter gente pra caramba mandando mensagem. E aqui tá Pancake. Eu entrei na Pancake pra comprar o token deles. É só você conectar aqui, ó. Connect Wallet. Você vai escolher o que você quer usar pra conectar, né? Coinbase Wallet. Tem o Betamask. Tem várias aqui. Conectou, digitou sua senha. Legal, piriri, pororô. Você vai colocar o quanto você quer comprar e manda comprar. Tem que ter o crédito na carteira. Você vai estar com o token deles e, detalhe, vai ganhar os tickets pra participar do sorteio, tá? É uma loteria. É uma loteria, galera. Mas eu quero saber de você. Se você gostou do projeto, cara, eu achei muito da hora. É uma loteria descentralizada. Já tá na modernidade já. Loteria normal do governo, aquela coisa toda a gente já conhece. O pessoal fala até que temos treta, né? Eu não tô falando. Sou eu que tô falando. Se você procurar na internet, você vai saber. Agora, uma loteria descentralizada, quatro sorteios diários, né? Um sorteio a cada seis horas. Eu acho bem interessante. O valor nem é tão alto, né? O bilhete lá custa cinco dólares. Você vai estar comprando o token e vai ganhar o bilhete. Se você não ganhar, você vende o token. Depois, sei lá, né? Tem taxa logo. É lógico ali. Mas é uma parada bem legal. Dá pra ganhar. Dá pra fazer uma fézinha, né? Dá pra brincar. Tem o jogo lá, Play to Earn, que eles vão lançar. Um monte de coisa chegando aí no Sugar Land. Mas eu quero saber de você. Fale no comentário. Diga-me no comentário. Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, entra no nosso grupo do Telegram. T.me barra canal do Johnny. Ou deixa no comentário que eu respondo pra você. Galera, eu vou ficando por aqui. Quem entra em contato comigo tá aí o e-mail. Valeu. Falou. Boa sorte aí no Sugar Land, hein?